A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Eu tenho Lourdes, outros filhos. Eu tenho a chance de não acontecer o que diz, mas não é? Não. Eu não posso dizer que aqui o meu irmão nos conheceu. Eu já não posso dizer que eu vou fazer isso. Eu não posso dizer que eu vou fazer isso. E que a família recebe as suas mãos, na noite de Jesus Cristo, ainda era a salvação da humanidade toda. Na verdade, a realidade está tendo neles quando a pandemia e a crise enfrenta. Mas não há problemas, mas também está abrasando a vida e a vida em Das tempos. Tempo ser o que está morrendo, que é o que está fazendo com vida Ita, a tua fila vai Ita-nã, a nossa mãe é fiar. Ainda não, a nossa mãe é a mãe, sem lamentações, mas a tua filha, a tua domina, responsabilidade moral, o ensino que a tua prepara, tempo Natália, tempo Natália, tempo Natália, a tua mãe é o que está fazendo, a tua filha, a tua filha, a tua filha, a tua filha, e a tua filha, a sua filha, a tua filha, a tua filha, ou sem decades mais isso, porém, a tua filha, te prepara a tua filha, mas a tua filha que... fala de todo, e te confrindo calma o que esta filha que 8 filha, que 8 filha... isso é só te confrindo, porém se acabamos semam Kollegen, O que é o que é o que é o que é o que é? O Senhor nos prepara o universo e o Senhor nos prepara a nossa família, a nossa sociedade, a nossa dignidade, a nossa igreja e a nossa universidade. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. O Senhor nos prepara o nosso trabalho, a nossa igreja e a nossa igreja. a bênção e a bênção e a salvação para a humanidade. Também, nós vamos nos dar a fé com o exemplo de Maria, nós vamos nos dar a honra e a honra e a honra do Espírito Santo. Nós vamos nos dar a fé com a nossa ocasião, e nós vamos nos dar a fé com a nossa vida. E nós nos darmos a fé com a nossa vida espiritualmente. Nós vamos nos dar a fé com a nossa família. a sua família, a sua família, e o nosso membro do país. A nossa família que se esqueça... para a sua família, ao preparar este programa... para o dia de estudar o dia, para a sua família... para a sua família, onde se esqueça em uma casa. Bem ... willen agradecer a Virgem Maria do São José sobre atitude... porque a sua vida é a expressão, manifestação ... Experiência espiritual, não é a família, mas a família está sempre. Quem quer que o amor seja eu que faça, não é a família. Por mais ou menos, eu sou um almoço para você. Eu sou um almoço para todos os homens, para todos os nomes e para todos os mundos. Também, eu sou a Virgem Maria de São José, eu sou um almoço para você que é um privilégio que faça. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na sociedade, na rainha, na família, na vizinha. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. Nós temos convidado o tempo para ter acontecimentos e ideias na vida. e não é o que você quer dizer. A família que está aqui, não é o que você quer dizer. Obrigada, gente. Não é o que você quer dizer, o Natal.